A kafta é um prato de origem persa que conquistou o mundo. Aqui no Brasil foram os imigrantes do Líbano e da Síria que trouxeram esse prato delicioso pra cá. Queridinho no país inteiro, quem não aprecia uma saborosa kafta? Hoje o Chef Léo ensina essa delícia cozida no molho de iogurte. Coisa boa, hein, minha gente? Cheiroso, tá cheiroso isso aí, hein, Chef? Bom, né, Abby? Saudável também, né? Eu acho. Iogurte é gostoso, é saudável, faz um bem danado. Esse aí é integral, pode ser o desnatado também. Legal, boa. Segunda-feira é bom pra isso também. Como chamava o sapato mesmo? Canon. É que eu pensei numa piadinha sem graça. Ah, manda ver, manda ver. Você achava o seu tênis Canon bonito? Ah. Achava ele bonito? Achava, achava bonito. Mas tinha gente que achava o Canon Reeves, não é? É, foi. Obrigado, gente. Ah, foi boa. Foi boa, foi boa. Não é? Foi ótimo, né? Foi legal. Achei legal. É que ficou na minha cabeça e... Não, foi boa. É isso. Não, foi boa. Não foi boa? Foi boa. Poxa, misturei cultura no meio. Cara, foi demais. Não é? Teve que puxar o ator. Foi legal. O ator, entendeu? Foi legal. Boa, Biane. Pensar no negócio, pensar numa coisa... Gostei, foi boa. Canon Reeves. Numa linguagem popular? De Rivers? É, foi legal. Gostei. Se você não entendeu, depois você pensa que vai dar certo. É, vai demorar talvez um pouquinho, mas você vai pegar, você vai associar. Você vai pegar, você vai pegar. É isso, minha gente. Vamos para os ingredientes. É, foi bom. Segunda-feira tá bom. Um quilo de carne moída, da sua preferência. Um canon de carne moída. Um canon de carne moída, da sua preferência. Quatro talos brancos de cebolinha verde, um talo de alho poró, uma cebola picada, dois dentes de alho, meia colher de sopa de cominho, meia colher de sopa de canela, hortelã a gosto, cebolinha a gosto, azeite, sal e pimenta do reino a gosto, um molho de iogurte, três potes ou 510 ml de iogurte natural, uma colher ou 15 gramas de manteiga, dois dentes de alho, duas caixas ou 400 ml de creme de leite, suco de dois limões, um talo de alho poró, quatro talos brancos da cebolinha verde, duas xícaras ou 480 ml de caldo de legumes, uma cebola picada, cascas de limão a gosto, sal e pimenta do reino a gosto. Lembrando que a receita completa está no nosso Instagram. É isso aí. Vamos nessa? Vamos, Nelson. Bom, vamos fazer então, começar fazendo a cafta, tá, gente? A cafta, eu adoro cafta. Acho muito bom. Cafta no churrasco. Ai, é bom, né? Nossa, é muito bom, Aby. Defumadinho, fica bom. Aby, fazemos uns espetinhos de cafta. Bom, hein? Gente, é uma delícia. Seguindo este processo que eu vou ensinar pra vocês agora, você pode assar, cozinhar, fritar, botar na churrasqueira, como você achar melhor. Não precisa de nada pra fazer a tal da liga. Nada daquela coisa de pacotinho, não precisa de pão, nada de... Gente, a própria carne faz a sua própria liga. Não precisa, tá bom? Pode confiar em mim, isso não vai se desmanchar. Quando você compra a carne moída e coloca na panela e não esfarela ela com a colher, acontece o quê? Fica tudo linda. Fica os blocos ali. Exatamente isso. O processo é mais ou menos o mesmo, tá? Então ela não vai se desfazer, podem ficar tranquilos. Boa. Bom, pra começo de conversa, vamos dar uma refogada nos temperos antes da gente colocar na cafta, né, Aby? A gente sempre faz isso aqui. Gente, é muito importante fazer isso. E faz diferença. E faz muita diferença. Eu tava comentando com a Aby esses tempos aí, não lembro onde eu fui almoçar um dia dele, não lembro, realmente eu não lembro. Mas eu fiquei lembrando a comida a tarde inteira, por causa disso, porque ela não tava com o alho tostadinho, né, a cebolinha gostosinha, tostada, aí você vai ficar lembrando dessa comida aí de uma forma negativa. Não é bom. Não é bom, tá? Então faça assim que vocês não vão se arrepender. Ó, coloquei azeite, vou colocar um pouquinho de alho pra dar uma dourada. Obrigado, Aby. Já vou colocar também um pouco de alho poró, aqui, um pouquinho também da parte branca da cebolinha, tudo pra dourar juntos, junto não tem problema. E vou colocar duas especiarias. Ah, legal. Faz todo sentido numa cafta. Primeiro é um pouquinho de cominho, junto assim na gordura mesmo, e um pouquinho de canela. Boa. A canela, Aby, precisa colocar na cafta. Ela que dá o aroma, né? Faz uma diferença. O que diferencia, né, um bolinho de carne, uma porpeta de uma cafta, é a canela. Tem que ter essa canelinha aí pra você diferenciar um produto do outro, tá? E assim como o cominho, assim como qualquer outro tempero seco, o ideal é entrar agora, tá vendo? Porque aqui, ó, vai despertar todo o aroma, todo o sabor desse produto que tava guardado há muito tempo ali já. Então adianta você pegar ele e jogar no líquido ali, que ele não vai acontecer nada. A gente quer transformar esse azeite com outro sabor. Então aqui tem quase todos os sabores que a gente vai colocar na cafta e dessa forma fica bem mais gostoso. Um pouquinho de cebola também, pra dar aquela murchadinha. Valeu. Pronto. Vamos coisar aqui, deixar... Vamos coisar a coisa. Coisar o fogão, deixar fritar um pouquinho. Vamos começar aqui agora a fazer a base do molho. Enquanto vai dourando aqui, eu vou fazer na base do molho, depois eu faço as cartas e coloco tudo aqui junto. Tá. Tá bom? Pra gente fazer essa base desse molho... Gente, esse molho é incrível, tá? É um molho muito gostoso mesmo. Foi o que eu falei. É muito comum na culinária árabe, síria, fazer essa preparação. Faça na sua casa que vocês vão ver que delícia que é isso aqui. E onde mais eu posso usar esse molho? Olha, Abi, um macarrãozinho fica bom, sabia? Dá pra fazer também, dá pra fazer. Só que não é um molho que fica... Ele é um molho que a gente fala, ele é um molho cortado. Então, porque a gente não vai botar farinha, nada aqui, entendeu? Porque o limão, o iogurte, o creme de leite, quando você mistura o limão nesses ingredientes, ele acaba cortando. Ele acaba ficando separado, que a gente fala, né? Entendi. Mas ele é muito gostoso, você pode comer tranquilo, tá? Tipo como se tivesse talhado. Por quê? Porque o ideal de fazer esse tipo de kafta é fazer com a... Oh, meu Deus, fugiu o nome daquele creme de queijo que tem na comida árabe. É... Qualho. Qualho. O ideal é cozinhar no qualho, esse é o ideal. Mas fazer qualho, gente, é difícil demais, é um processo muito complicado, né? É o que a gente chama da qualhada, né? Da qualhada, exatamente. Então, demora. Então, se você for cozinhar ele também na qualhada, ele também vai cortar. É normal, tá? Isso é natural, faz parte do prato. Pra evitar que ele corte um pouco, a gente faz com manteiga. Que a manteiga traz uma cremosidade que vai ajudar um pouquinho no processo final. Gostei. Aí, ó, manteiga, mesma coisa. Um pouquinho de alho. Só que aqui, ó, eu vou colocar casca de limão. Eu tô usando limão siciliano. Mas pode ser o limãozinho verde também, o tai chi. Eu tô usando o siciliano, porque eu já tinha aí. Eu acabei utilizando ele mesmo, tá? E ele veio de longe também, né? Ele veio de longe. Aí, acho que a gente tinha que usar. É importante, né? É. Ele veio lá da Sicília. Então... Mas você sabe como é que chama limão siciliano? Na Sicília, né? Limão. Limão. É, porque já tá lá mesmo. É. Tamo bem hoje, hein? Tamo bem. É segunda-feira, né? Segunda-feira a gente tá bem piadista. É uma beleza. Ó, coloquei o alho porói também. Vou colocar também a parte branca da cebolinha. Pra gente fazer essa base deliciosa. Vou colocar a cebola. Pronto. E vou deixar dar uma refogada boa aí, tá? Não vou mexer por enquanto. Vamos deixar ele refogar só um pouquinho. Pra quê? Pra tirar um pouquinho desse sabor do limão. Pra extrair bem esse óleo do limão. Pra gente poder transferir pro nosso mundo. Nossa, o cheiro fica bom, né? Fica, não fica, Abby? Muito bom. Ó, vou desligar na lateral aqui. Vou começar a colocar outro ingrediente. Suco do limão. Pode entrar agora. Suquinho de limão. É siciliano também, viu gente? Mas pode utilizar o tai chi. Ou o limãozinho cravo. Não tem problema que ele também vai funcionar. Pronto, ó. Vou colocar agora um pouquinho de hortelã no molho. Que tem que ter uma hortelã também. E aí sim, ó. Iogurte. Vou pôr iogurte aqui. Você pegou aquele desnatado? Aquele desnatado. Exatamente, Abby. Desnatado. Pode ser o integral. Só não pode ser iogurte com sabor, tá gente? Doce, com açúcar. Aí não vai ficar tão legal não. Tem de mel. Não dá, né? Não dá, né? Não evita, tá? Pode ser o iogurte desnatado mesmo. E também eu vou colocar um pouquinho de caldo de legumes. Pra gente poder cozinhar muito bem a nossa carne. Pronto. A base já tá pronta. Vamos temperar um pouquinho essa base agora. Ó, pra ficar bem gostoso. E um pouquinho de pimenta também. Tá feito. Aqui eu vou deixar cozinhado. Aqui não tem problema. Não tem como passar do pão. Tem bastante líquido. E é justamente pra isso. Pra gente poder cozinhar por imersão. Tá. A gente vai fazer as cáftas e colocar aqui pra cozinhar. Vamos pra cáfta agora de novo. Vamos. Já tem a minha carne aqui. E tem os meus temperos, ó. Tá vendo aqui que eu falei, ó? Isso aqui, gente, é sensacional. Ó. Colocou aqui. Pronto. Vamos pegar um pouco de sal também. Temperar a nossa carne. Pronto. Um pouco de cebolinha verde. E aí, ó. Basta. Faça aí na sua casa como eu estou fazendo. Não precisa colocar pão, não precisa colocar farinha, não precisa colocar nada. Quanto mais você sova a carne, mais vai liberar gordura e mais a carne vai ficar unida. Não precisa de liga nenhuma. Olha isso aqui, gente. Ela vira uma massinha, né, chefe? Vira uma massinha. Exatamente isso, ó. Olha que beleza, ó. Tá vendo, ó? Simples assim, gente. Não tem segredo. Quer testar, ver se o sal tá bom? Ou come um pedacinho de carne, ou se não, você põe ali, frita, ver se o sal tá do seu agrado. Aí sim, você pode colocar pra cozinhar. Aí, ó. Faça as caftas desse jeito. Tá vendo? Aí você mergulha aqui assim, ó. Direto. E vai aí, direto. Direto, Aby. Não precisa grelhar, assar, nada disso. Nada. Porque eu não quero perder a suculência dessa cafta. Eu quero deixá-la bem úmida. Tá. E aí você vai colocando aqui, ó. Exatamente como eu tô fazendo. Eu faço aqui, mais ou menos, bolinhas de 50 gramas. 45 a 50 gramas. Vai colocando aí, ó. E vai cozinhando essas caftas aí, até mais ou menos uns 15 minutos. Simples o processo, né? E é rápido também. Super rápido, Aby. Não pode deixar muito tempo também, porque senão resseca demais. Por mais que ela esteja num líquido, por mais, ainda assim ela resseca. Porque ela vai soltando o próprio líquido, né? Vai indo pro molho. O molho vai ficar saboroso. Mas a cafta pode ser que fique um pouco ressecada, mesmo cozinhando dentro de um líquido, né? E aí, ó. Simples desse jeito, ó. Vai fazendo assim. Faz o formatinho da cafta, ó. Não tem segredo. Tá vendo, ó. E aí você coloca pra cozinhar. Quer fazer, por exemplo, na churrasqueira? Faz maior, ó. Faz uma cafta grande. Faz um cafetão. Cafetão, exatamente isso. Ó, faz uma cafta grande assim, põe um espeto. Olha que beleza. E aí você coloca pra colocar na churrasqueira. Ah, e só também. Sobe. Simples, né? Não precisa embrulhar no papel alumínio, nada disso. Nada, nada, nada. Pode pôr direto na churrasqueira, que eu tenho certeza que o seu churrasco vai ficar sensacional. Gostei. Fácil? Fácil. Legal, né? E aí eu nem mexo também, né, Léo? Não pode desfazer, né? É, assim, depois de um tempo... Aí é ok, né? Agora, por exemplo, a gente até consegue mexer, ó. Ela já não vai se desfazer mais, ó. Tranquilo, ó. Depois de um tempinho, quando ela já começa a dar uma pré-cozida em volta dela, acabou. Já não tem mais problema nenhum. Ela não vai se desfazer, tá, gente? Pode confiar. Que ela vai ficar muito gostosa. Aí, como acompanhamento, eu fiz um arrozinho de cúrcuma, um pouquinho de cúrcuma, né? Super simples também, tá, gente? Esse arroz, refoga normal, refoga a cúrcuma junto ali com o óleo, com o alho, né? Com a cebola. Põe o arroz frita, água, pra resolver o problema. Boa. Gostou? Gosto. Bom, né? Vou esquentar um pouquinho aqui, ó. Esquenta aí pra nós. Pra gente comer mais quentinho. Ô, Ab, fala o quanto as pessoas conversaram com a gente, pararam a gente, o carinho que as pessoas têm por nós é impressionante, não é? A gente até, às vezes, assusta no sentido de não imaginar, né, onde a gente consegue chegar e o que a gente representa, às vezes, pras pessoas, né? É muito legal, viu? E muita família conversando com a gente, né? É, e é tão bonita a forma que as pessoas abordam, que vêm conversar, que vêm abraçar e, às vezes, contar pra gente alguns momentos que elas passaram e o que a gente tá fazendo no dia a dia delas. Então, a gente fica muito, mas muito feliz. E você que tirou foto aí, que a gente pode marcar e a gente vai estar repostando tudo. Muito obrigado, viu? Impressão demais. E foi incrível, né? Foi muito legal, adorei. Eu achei muito gostoso também. E vou falar pra vocês, tinha tanta gente que os nossos colegas mesmo, eu vi só alguns no começo e depois a gente já não viu mais ninguém. Verdade. Não viu ninguém, não viu. É verdade mesmo. Tinha muita gente, muita gente. E o mais legal, né, chefe? Muita gente, na melhor idade, arrasando ali na corrida ou na caminhada, com muito bom humor, mostrando pra gente que as pessoas cuidam da saúde, que elas têm esse propósito de se cuidar e eu acho que isso não tem preço, viu, minha gente? Não tem preço. Não tem preço, não tem hora pra você começar. Pode começar hoje, se você quiser. Hoje, neste momento, né, Abbe? Exatamente. Não precisa de esforço nenhum. É um esporte muito barato, não é um esporte caro, não precisa de ninguém do seu lado. Corra, vai, começa andando, vai correndo devagarzinho. E você não gosta de corrida, faz a sua caminhada, sabe? É muito bom. Muito bom. Vamos comer? Ah, vamos, né? Começa, né? Ó, um arrozinho aí pra você, aqui, ó. Sabe o que eu acho que a gente também podia fazer um dia? A gente fala bastante dos temperos e fala muito da cúrcuma, né? A gente podia fazer vários pratos de sugestões pras pessoas e onde elas podem usar a cúrcuma. Porque a gente fala na nutrição, mas a gente não faz a receita, né? Então, às vezes, a gente mostra o arroz e fala, tá, Chefe, mas quanto que eu ponho? Como que eu sei? A gente já fez vários, fez frango já com cúrcuma, molho, a gente já fez, né? Mas a gente podia pegar um dia só disso. O que você acha? Eu acho legal. É legal, né? Boa, boa ideia. Vamos fazer isso. Gostei. Boa. Gostei da ideia. Nota aí, André, não é uma promessa. É, nota aí. Porque é super anti-inflamatório, né? Eu tomo por dia cerca de mil miligramas, eu tomo por dia por causa do meu joelho, enfim. E é muito positivo isso. Então, é legal a gente saber receitas diferentes. É, saber onde colocar, a melhor forma de usar, né? Até no ovinho mexido, né? Tipo, a diferença que dá, acho que é legal. Coloca muito lugar no molho branco, isso tem que fazer muita coisa. Uma própria massa dá pra você colocar. Uma massa de um bolo, de uma torta salgada. Dá pra você colocar tranquilo também, fica bem gostoso. É isso aí, Abiane. Vamos nessa? Vamos ver se tá boa? Vamos, Nelson. Nossa, gente. A suculência. Tá cheiroso, mas cheiroso. Vamos ver com a guaná de coxa. Nossa, é muito bom esse cheiro. Deixa eu te falar, esse limãozinho. Não faz uma diferença. É incrível. Ela fica úmida, saborosa e é outro gosto. Não é o gosto do bolinho. É totalmente diferente. Ó. O molho é muito bom. No finalzinho, você sente a picânciazinha da canela na língua, né? Demais. Mas você nem percebe. Muito bom, hein? Arrasou? A gente quer foto em Brasil. Manda aí, viu? Vou te falar que até o hortelã, você sente? Nossa, chefe, que delícia. Demais mesmo. Um pouquinho de tudo, você sente? Um pouquinho da canela, tudo muito equilibrado, né? Aham. Só não pode exagerar nas coisas. Um pouquinho de canela, um pouquinho de cominho. Ah, eu não gosto de cominho. Põe um pouquinho, dá uma chance. É só não pôr muito. Um pouquinho, já resolve. Nossa, esse é que é muito bom. Não? Ah, já que a Andressa não falou nada, eu vou terminar esse bolinho aqui, pelo menos, né? Acho justo. Nossa, tá tão gostoso. E esse molho é incrível, incrível. Muito bom, também gostei. Hum, nossa.